Música Iremos usar os seguintes frisadores termoplástico Flor de algodão E papola de ana São esses dois frisadores termoplástico que eu irei usar Para fazer esse lindo galho Aqui, ó Irei ensinar o passo a passo, certo? E dar muitas dicas legais Não se esqueçam de se inscrever no canal De curtir, de compartilhar Eu ficarei muito agradecida Então vamos lá, pessoal Eu irei usar duas cores de EVA São cores bem natalinas, né? Amarelo, dourado, o que diga Vermelho, verde Então eu vou usar o vermelho E vou usar o verde para folhagem Pessoal, é o seguinte Sobre a flor de algodão Esse EVA vermelho aqui Ele está um vermelho vivo Então eu não vou pintar ele, certo? Não vou pintar Então o que é que eu irei fazer? Eu irei pegar aqui meu EVA vermelho Com o palito de churrasco Ou qualquer outro objeto de ponta fina Também pode ser, certo? E vou pegar aqui, pessoal A base Como molde Porque depois que esquentar No ferro, sanduicheiro, grill Encolhe, certo? Então eu vou pegar aqui minha base E vou riscar Como meu molde É a minha referência Certo? E vou riscar três vezes no EVA Pronto, riscado Uma, duas, três, quatro Três para a flor E um para o botão Porque o botão Quando eu monto o galho Eu sempre começo de cima para baixo Certo? Então eu fiz três para a flor E um para o galho Ok? Com o frisador da Papola Diana Eu irei usar Esse frisador dela Para a folhagem Eu vou dar uma dica bem legal Ok? Para vocês Então eu vou usar A parte de cima Por que eu vou usar a parte de cima? Porque eu quero a folha menor Se eu usar a parte de baixo Vou riscar E ficará maior Mesmo o EVA encolhendo Depois que esquenta Não vai ficar No tamanho que eu quero Então eu quero menor Vou usar a tampa Que quando eu esquentar No ferro Ou sanduícheiro Ou grill Vai ficar menor Como eu pretendo E vou mostrar a vocês Então eu vou riscar Três vezes Por que eu quero três vezes? Porque eu quero Duas para o botão E uma para a flor Porque o próprio galho Aqui já está montado Que tem vídeo meu aqui Ensinando no canal Passo a passo Como montar o galho Eu sempre começo do botão Para depois para a flor Certo? É simples Tem vários vídeos meus aqui Ensinando Sempre o botão Um ou dois ou três botões Aqui, ó E depois a flor Certo? Então eu vou riscar Três vezes no EVA verde Olha aqui Riscado Três vezes E será duas para o botão E um para a flor Agora eu vou cortar, pessoal O corte é simples Já cortei duas Deixei essa última Para mostrar a vocês Ó É só seguir O próprio risco Ó Sempre girando o EVA E abrindo a tesoura Girando o EVA E abrindo a tesoura E seguindo o próprio risco, pessoal Não tem mistério Certo? Também, pessoal Já cortei também a flor Que não tem mistério Certo? É seguir o risco Do próprio frisador E cortar E ir abrindo A tesoura Girando o EVA Ok? Para que o vídeo fique muito longo Então eu já cortei Que não tem mistério Certo? Agora eu não vou pintar o EVA Porque o EVA vermelho Ele já é vivo Então eu não achei necessidade De pintar Agora eu vou pintar A folhagem, sim Sobre essa folhagem, pessoal Observem só a pintura Eu vou pintar Dessa cor aqui, ó É Deixe-me ver Verde pistache Se não me falha A memória É Tá bem aqui, ó Verde, ó Parece que é pistache É da PVA da Acrylexo É uma tinta muito boa Certo? Vou pintar Esse EVA aqui É um verde clarinho Eu quero escurecer Mais um pouquinho Porém, não quero usar o musgo Eu quero usar Esse verde aqui, ó Ok? Pronto Vou colocar aqui, ó Em cima de um papel aí Já arriscado, ó E vou pintar ele todo Tanto na frente Como atrás, pessoal Certo? Ó Vocês notem que já Queimou aquele EVA Aquela cor de EVA Que tava muito claro, né? Conforme a própria cor do EVA Ó Certo? Não vou colocar tinta marrom Nem caramelo Nem amarelo ocre Eu quero essa corzinha mesmo Pronto, pessoal Olha aqui Certo? Agora vamos para o miolo O miolo O miolo Eu me refiro aqui, ó Certo? Ó Isso aqui de dentro Certo? Então, a medida, pessoal Do miolo É quatro por dois e meio Repetindo Quatro Por dois e meio Quatro por dois e meio Ok? Então, o que é que iremos fazer? Iremos cortar Umas tiras A quantidade de tiras Eu vou dizer a vocês Vamos cortar Seis Ou pode ser até Sete ou oito Ok? Então, vamos ver se aqui Dá até quantas tiras Não tem tiras De determinada quantidade Não Ok, pessoal? Aqui Dois Três Quatro Ó Cinco Seis Sete Oito Nove, ó Um pouquinho aqui Dá, ó Deu nove Nove tirinhas Vamos ver aqui Quantas tem, né? Uma, duas Deixa eu descolar daqui Vamos ver aqui Uma, duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Certo? Tem nove também Então Nessa Medida São nove tirinhas dessa Certo? Tudo direitinho Ok? Então, vamos lá Vou pegar aqui meu ferro Colocar pra cá Vamos começar primeiro Pelo miolo Certo? Pega o miolo aqui, ó Preste bem atenção Sobre essa dica Certo? Do miolo vai ficar Show de bola Ok? Esquenta o ferro Aí faz assim, ó Esquenta aqui o miolo assim, ó De um lado Esquenta do outro Repetindo De um lado Ó Esquenta do outro E depois faz isso aqui, ó Certo? Ó Separando aqui assim, ó Vendo? Não tem Se esfriar Faz de novo, ó Ó Pronto Vai ficar assim Certo? O miolo Aí pegamos Deixa eu botar o ferro pra cá Aí pegamos o arame dezoito Dobrar bem pequenininho, ó Bem pequena mesmo, ó A argola Certo? Pode ser arame dezesseis também Esse aqui é dezoito E vou colar aqui, ó Enrolar ele todo Usando a minha cola instantânea Da minha parceira Tecbond A número um Ó Coloco a colinha aqui Deixa eu aproximar aqui a câmera Pra vocês, ó Certo? Pouquinha colinha E venho enrolando Ó Fazendo isso aqui, ó Certo? Essa medida tá ótima E vai ficar assim, ó Pessoal Ó Ok? Agora vou pegar aqui a minha cola branca Ó Da minha parceira Tecbond Certo? PVA extra Ó Já coloquei aqui uma quantidade aqui, ó Esse bico aqui é ótimo dessa cola Venho pra cá Pego aqui meu glitter aqui dourado, ó Tem vídeo meu aqui no canal, pessoal Ensinando Certo? Sobre esse meu olho aqui E faço isso aqui assim, ó Ó Aqui na colinha, ó Tem que molhar todos eles Certo? Afasta assim um pouquinho Depois eu afasto Ó E fazer isso aqui, ó Deixa aparecer a cola, não Bato aqui Certo? E depois afasto aqui, ó Separo o que digo, ó Tô vendo que tá aparecendo colinha branca ainda Aí vou lá Ó Melo de novo Pronto, vai ficar assim, ó Certo? É assim que eu quero Ok? Depois eu Separo aqui direitinho, ó Pra ficar ele todo Desarrumadinho Certo? Porque depois que a cola seca Aí pega Junta, né? Aí eu não quero Eu quero ele todo soltinho, ó Ok? Agora vamos frisar A flor de algodão Certo? Deixa eu separar aqui Enquanto o miolo Tá aqui secando Deixar aqui Coloco meu ferrinho aqui Meu frisador da frente pra mim E, ó Esquento aqui Pode ser na sanduicheira Grill ou ferro Ó Frisador aqui de frente pra mim, ó Certo? Esquento do lado Eu gosto de esquentar dos dois lados, pessoal Porque fica por igual, ok? Aqui, ó Pronto Ó aqui Vem pra aqui pro frisador Coloco a tampinha Aperto Deixo esfriar Esfriou, esfriou Tiro E ficará assim, pessoal Ó Ok? Depois eu vou cortar aqui As rebarbas Certo? Vou fazer com a outra também Esquenta de um lado Boto meu frisador de frente pra mim Frisador termoplástico Eu irei deixar meu contato Logo na descrição do vídeo Pessoal E o contato do Jonas Dias Ok? Vou deixar também O link das minhas redes sociais Pra vocês me seguirem No meu Instagram Do meu blog Da minha fanpage Ó Esquentou aqui Venho pra cá Ó Esfriou Esfriou Tira do frisador E aqui está a flor algodão Certo? E vou esquentar as outras duas Esfrizar também Agora vou Mostrar a vocês Sobre o corte Esse excesso aqui, ó Pessoal, ó Dou entradinha aqui, ó Isso aqui só é o excesso Vocês podem notar Que eu peguei a parte de cima Que é da tampa Para fazer a flor Ó Isso aqui só é Eu tô cortando só o excesso Ó A entradazinha aqui, ó Entra um pouquinho Um pouquinho, né? Até ali Ali dentro não, ó A entrada é até aqui, ó Da tesoura Quando vai cortar essa flor Algodão Aqui, ó Certo? Observe, ó Só tô tirando aqui, ó O excesso Certo? E aqui, ó Pronto Ok? Ó como vai ficar As outras também já cortei, ó Certo? São três para a flor E uma para o botão Certo? Vai ficar show de bola Não precisei nem pintar esse EVA Porque esse EVA já deu um vermelho vivo Agora vamos esquentar, pessoal A folha Que eu irei usar A justamente A papoula de Ana Né? Como folhagem Venho aqui para o meu ferro Esquento de um lado Certo? Não vou colocar o arame encapado agora Por que eu não vou colocar? Porque essa parte aqui Se eu colocar o arame encapado Quando for frisar Aí vai ter uma pequena diferença Que não vai ficar muito legal Na folhagem Só depois que eu frisar É que eu vou colocar o arame encapado Ó Esse detalhe aqui Que justamente fica o meio Esquenta do lado Esquenta do outro Certo? Essa flor A papoula de Ana Ela é linda Ó Venho para cá E Deixo esfriar Esfriou Esfriou Tiro Perfeito Repetindo Esquento de novo Ó Esquento do outro Venho para cá Ó Coloco aqui E Aperto Apertei Apertei Desfriar Esfriou E tiro Ó Que perfeição Aí aqui é que eu vou colocar o arame encapado Aqui por trás Deu para entender? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários Que eu responderei todas as perguntas Pronto pessoal Ó aqui Tudo frisado direitinho Agora vamos para a montagem do botão e da flor Só com esses dois frisadores termoplástico Que foi da flor de algodão E da papoula de Ana Simples Certo? Então vamos lá Aqui fizemos o miolo Agora muita atenção agora pessoal Quero que vocês prestem muita atenção na montagem da flor É simples Mas requer uma grande atenção É o seguinte Aqui está o miolo Aqui ó O frisador tem essa marcação aqui Eu gosto de fazer assim Eu, Fátima Borges Gosto de fazer assim ó Eu gosto de cortar aqui Ó Certo? Cortar aqui E fazer isso ó Colocar aqui o miolo E descendo um pouquinho ó Porque se eu colocar o miolo aqui em cima Vai aparecer ó Assim ó Esse pedaço aqui Não é para aparecer Tem que entrar todo ó Só essa primeira parte ó Tem que ficar assim Aí agora eu vou colocar Colinha aqui ó Pouquinha cola Pronto Venho com a outra Ó Não leva sépala Eu não coloco sépala na flor de algodão Eu não coloco Certo? Colinha aqui E vamos intercalar Intercalar Entre uma pétala e outra Esse espaço Uma pétala Certo? Aqui A última Intercalar Venho aqui Coloco colinha aqui ó Pouquinha colinha Instantânea Até que bonde Ó E entre um espaço e outro Eu E ficará assim E depois Eu irei ajeitar aqui ó Certo? Soltar né? Tem que ficar bem soltinho Certo? Olha aqui Ó Como ficou lindo Deixa secar mais um pouquinho né? Pra poder Eu Ó Deixa secar mais um pouquinho Certo? Pra poder eu soltar né? Um da outro Um do outro Ó Como fica show Agora pessoal Vou deixar ela aqui Ok? E vamos para o botão O botão pessoal Aqui ó Tá o frisado Eu irei fazer isso E irei usar A minha cola De contato Da Tec Bond Essa cola Ela é ótima Ótima Ó E vou passar a colinha de contato Toda aqui ao redor Ó Certo? Agora uma dica Bem legal Quando vocês forem trabalhar Com cola de contato Sempre colocando aqui ó Com o dedinho Ou com um pedacinho De palito de churrasco Ou com um pedacinho De EVA Sempre colocando Essas Barbaizinhas né? De De Essas falhascazinhas De A cola de contato Pra dentro né? Pra fora Aqui ó Deixa eu dar Um exemplo a vocês Pra vocês entenderem melhor Ó Ó Eu tô colocando Tô Tô puxando aqui pra dentro Certo? Passo aqui ó Nas rebarbaizinhas Ó E O meu dedinho Tá pra dentro Ó Pra cola Ficar pra dentro A sujeirinha Certo? E não Aparecer fora né? Que aí o acabamento Não vai ficar legal Isso é muito importante ó Pronto Venho aqui ó Aí deixo agora o que? Secar Ok? Pronto pessoal Secou Certo? Aí eu faço isso aqui ó Ó Tá vendo? Só faço Juntar assim ó Somente O botão É justamente Para decoração Do galho Certo? Não é o botão da flor A flor é o miolo Para decoração do galho O botão Ó Vai ficar assim Deixa eu fechar mais um pouquinho aqui A colinha tem que secar bem A cola de contato Viu? Tem que secar bem Aí Fátima E sobre essas barbazinhas aqui Da cola de contato Que ficou um pouquinho aqui fora Né? Ó Tem que deixar secar mais um pouquinho Que eu não deixei Pronto Aí o que é que vai fazer? Eu vou dar uma dica bem legal Eu pego aqui ó Meu pincel da Kondo Número 0 Referência 462 Da minha parceira Kondo Pego aqui Essa tinta aqui Acrílica fosca Vermelho fogo Que se aproxima a cor desse EVA aqui Que eu usei Aí faço isso aqui ó Ó Com a ajuda de um pincelzinho Ah Fátima Pode com a esponja Pode Mas eu gostei mais De trabalhar com pincel Eu fico mais apoio Ó E resolvido o problema Pessoal Ó Certo? Isso aqui ainda tá Pra enxugar Pra secar Que diga Ainda não secou Como é vídeo né Tem que ser rápida Pra não O vídeo não ficar longo Ó pessoal Não se esqueçam Se inscrever no canal Ok? Não se esqueçam Não se esqueçam também De dar o joinha aí Que irá ajudar muito O canal crescer Ó Ó Esse aqui faltou Secar um pouquinho né Porque eu tô aqui em vídeo Aí eu tô sendo bem rapidinha Mas tem que deixar secar Ok? Vai ficar assim ó pessoal Ó Quando secar Certo? Vai ficar assim Agora sobre aqui dentro Prestem bem atenção Vocês é que decidem Se preferem que colocar Esse miolo aqui Se desejarem colocar Esse miolo Se não ó Já tá secando Pronto Pra ficar perfeito assim Ó Certo? Deixa eu ver se tem mais Rebarbas aqui Tem não Ó Então o que que eu irei fazer Eu não quero colocar Esse miolo Aqui da flor Eu posso colocar Porque eu deixei Meu botão aqui aberto É óbvio que eu posso colocar Mas eu não quero Deixa eu ajeitar aqui Mais um pouquinho Eu quero colocar Um retalhozinho DVA Certo? Esse aqui E colocar aqui No meu arame 18 Ou eu posso colocar Esse miolo Daqui da flor Então eu vou pegar Um retalhozinho DVA Esse daqui Não importa o tamanho Bem pouquinho Só pra fazer justamente Eu ter Um apoio Para colocar Meu arame Aqui no botão Então eu vou usar Aqui pessoal A minha cola instantânea Vocês observem Vocês observem Que eu não fechei O botão todo Eu não fechei O botão todo Observem Ó Deixei aberto Eu poderia fechar Mas eu deixei aberto Porque eu vou colocar aqui Esse retalhozinho DVA Com arame 18 Ó aqui Vou enrolando Eu passei cola instantânea Mas pode ser também Cola de contato Isso aqui vai ficar escondido Não vai aparecer Ó Vou pegar aqui Minha tesoura Tirar esse excesso Aqui ó Que não interessa E vou Centralizar aqui ó Vou colocar aqui E a cola instantânea Não vai aparecer Certo? Não vai aparecer Ok? Vou subir aqui ó O meu miolinho Que é justamente Esse retalho DVA No arame 18 Vou colocar um pouquinho De cola Instantânea Certo? E vou fazer isso aqui ó Pronto Só isso aqui Ó E colei Acho que vou fechar Mais um pouquinho aqui ó Pessoal Meu botão Certo? Pronto Ó aqui Perfeito Ó Sendo que no meu botão Eu vou colocar Essa sépala aqui Que é justamente Eu peguei na internet No Google Ó Vocês mesmos podem fazer Tipo uma estrela Certo? Vocês fazem assim ó Tipo uma estrela E colocar aqui ó Essa sépala aqui O que foi que eu fiz? Eu esquentei no ferro E Deixei estufar Ó Coloca aqui ó Colinha aqui Certo? Agora sendo que quando for colocar a sépala Muita atenção Essas pontinhas aqui da sépala Tem que Ficar colado Junto Com essas Rebarbazinhas aqui ó Do botão Certo? Ó aqui como é que vai ficar Ok? Ó Perfeito Certo? Agora o que é que iremos fazer Pessoal? Iremos Agora Colocar aqui ó A fita Floral Verde Aqui na Flor Colocar aqui Venho Suba aqui mais um pouquinho Essa flor algodão Ela é linda E fica Perfeita Para um arranjo natalino Certo? Não é só a flor natal E também Conhecida como Bico de papagaio Que podemos Decorar Deixa eu ajeitar aqui Essa fita floral Que podemos Decorar A nossa casa Não pessoal Também tem outras Flores lindas Que podemos decorar Conjugada também Ó O excesso aqui Corto Ó Deixa eu ajeitar aqui Que aqui ficou aparecendo O arame Pronto Agora Pronto Agora vamos pra cá Para o botão também Vou passar a fita floral Aqui também No botão Tô passando a fita floral No botão Não se esqueça De sempre Esticar a fita floral Ó Que ela tem uma elasticidade Uma cola própria Que já é economia Né? Pronto Corto aqui o excesso E vai ficar assim Pessoal Certo? Deixa eu colocar aqui Para vocês visualizarem Melhor Ó A flor E o botão Certo? Só coloquei a sépala Num botão Agora Sobre a folhagem Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui ó O arame Encapado Verde Ó Três Ok? E que é simples E que é simples Eu vou colocar aqui Aqui a frente Do frisado É aqui atrás Certo? Que eu vou colocar Com a minha colinha Instantânea da Tecbond Aqui atrás Ó Ó Venho aqui Venho aqui E faço isso aqui ó Simples Segura aqui Com a minha própria colinha Ó Pronto Colou Certo? Ó Perfeito Pronto E vou colocar também Pessoal Arame Encapado Nas outras folhas Também Essas daqui ó Certo? Pronto Pessoal Já tá tudo aqui Com arame Encapado Direitinho E também Outra dica Bem legal Que eu vou dizer Para vocês Vocês podem Também Antes de colocar A fita floral Vocês também Caso deseje Podem colocar também Retalhos de EVA Em tiras Certo? Em tiras Ou colocar A própria fita crepe Que é da minha parceira Tecbond Essa fita É maravilhosa A fita crepe Também colocar E depois Colocar a fita floral Aí o caule Fica bem grossinho Caso não deseje Colocar papel higiênico É uma dica também Bem legal Que eu estou dando Certo? Agora vamos aqui ó Colocar Um aqui Porque como o galho Aqui já tá pronto Pessoal Veja Essa folha aqui também Eu já deixei pronta Certo? Ó Vou mostrar aqui O galho a vocês Ó O galho aqui Já está pronto Então O que é que eu vou fazer? Como o botão Sempre eu começo De cima para baixo E sempre gosto De colocar um botão Também Entre elas Mas eu gosto De colocar sempre Um botão também Então vou colocar Uma folhagem Ou duas Deixa eu ver Se é uma ou duas Uma Porque três Tem mais uma aqui ó Eu já tinha feito Eu vou deixar aqui Para a flor Certo? Então vou colocar Somente Uma aqui no botão Aqui tá bom Tá de bom tamanho Ó Passo aqui Minha fita floral Certo? Vou explicar aqui a vocês Porque o galho Já tá montado E também tem O vídeo meu Aqui no canal Ensinando O passo a passo Da montagem Do galho Que sempre começa Do botão De cima Para baixo E as vezes Eu coloco O botão Entre elas Entre as flores A flor Que diga Né? Vou cortar aqui Esse arame Que tá muito grande Certo? Eu guardo aqui Esse aqui Que já está Com a fita floral Eu guardo Pessoal Porque já serve Para outra folhagem E como o galho Já está pronto Eu só faço Colocar aqui Porque já tem Dois aqui em cima Então eu posso Colocar uma aqui Certo? Ó Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Aqui Pronto Ó Venho pra cá Pronto E coloco aqui Ó Certo? Passo aqui Minha fita floral Ou posso também Fazer ao contrário Eu posso também Pessoal Fazer o seguinte Pegar aqui Ó E fazer isso aqui Ó Certo? Também É outra dica Tô fazendo as duas Coisas Pra vocês Entenderem Porque o galho Já está pronto E aqui eu vou fazer Um pequeno galhinho Pra justamente Depois colocar Num vaso Junto com aquele Mas o vaso Eu não vou colocar Hoje o vaso não Certo? Só tô ensinando O passo a passo Da flor E do pequeno galho Aqui ó Um galhinho pequeno Como esse daqui ó O botão E a flor Já é um pequeno galho Né? Agora eu vou colocar As folhagens Faço isso aqui ó Um, dois, três E uma vez só pessoal Um, dois, três Tá isso aqui pra cá Junto aqui ó Faço isso aqui Ó Venho pra cá Mais pra baixo Mais pra baixo Enrolo aqui Eu sempre gosto de fazer Isso assim pessoal Enrolando pra mim Certificar que vai ficar seguro Segura as folhagens Sabe? Ó Passo aqui Venho Reforço com a minha fita Floral verde Ó Venho Corto o excesso E pronto Venho até o fim Fechando ó Certo? E depois faço isso aqui Vem pra cá Um aqui no meio Gira pra cá Desce aqui ó E pronto Deixa eu mostrar aqui pra vocês Resolvido O problema Olha aqui Esse pequeno galho Repetindo Caso vocês desejem Engrossar aqui o caule Que é justamente Aqui do arame Dezoito É o que? Papel higiênico Ou fita crepe Não é verdade? Conforme eu ensinei Ó Depois ficou show Não foi pessoal? Observem Olhem Aqui é o galho E aqui é um pequeno galhinho O galho já tá montado Esse aqui é um pequeno galhinho Que eu ensinei agora Certo? Juntinho ó Tudo juntinho Eu coloco Certo? Ó pessoal Espero que vocês tenham gostado Agradeço a atenção De todas De todos Certo? Não se esqueçam De se inscrever no canal De curtir De compartilhar Que eu ficarei muito agradecida Até a próxima videoaula Se Deus permitir Fiquem com Deus Deus abençoe a todos A todas Beijos pessoal Tchau